Caraveia, o nome artístico de Edivaldo José de Lima, foi um cantor, compositor e locutor brasileiro de vaquejadas. É considerado por muitos um dos maiores ícones do estilo até hoje. Natural de Santana do Mundau, município do estado de Alagoas e criado em Champreta, Caraveia ganhou o título de Rei das Vaquejadas por unir naquela época o Forró Vandeirão à Vaquejada. Suas músicas contavam histórias, experiências da vida dos vaqueiros. No ano de 2001, Caraveia lançou seu primeiro álbum junto com seu amigo Perreca, e ganhou destaque com as músicas Casamento de Vaqueiro, Vaqueiro Bom, entre outras. Sendo aclamado por onde passava, Caraveia ia assim, tornando-se bom no que fazia com paixão, cantar. Passou 11 anos ao lado de Perreca como dupla, desde menino. E em 2002, lançou o segundo álbum, esse agora com o novo parceiro de dupla, Carlos Cavalcante. Aquele novo álbum o consagrou no Forró Vaquejada com a música Foi Você, ultrapassando a marca de 80 mil cópias vendidas naquela época. Seus maiores sucessos já gravados estão Filhos Sem Sorte, Paixão de Boiadeiro, Boi de Carro, além de músicas de sua autoria como Sonho Colorido, Casamento de Vaqueiro, Foi Você, Princesa dos Montes, com uma voz estringente e destacada rouca. A música Mulher Ingrata e Fingida, mesmo não sendo de sua autoria, ganhou destaque na sua voz. Com um tom inigualável, Caraveia não tocava nenhum instrumento e fazia as músicas de boca, registrando em fita cassete. Lembra Sebastião José Ferreira Marcelino, o chameguinho, sanfoneiro e amigo de Caraveia, que o ajudava nos arranjos das músicas e preparação da banda. Em 2003, se lança na carreira solo como Caraveia, a cara metade das vaquejadas. Caraveia conseguiu o que todo artista sonha, sucesso. Após anos de luta, o músico estava agora com a carreira no auge. Tratos com gravadoras, banda própria, ônibus, mas uma tragédia sondava sua mente. No dia 27 de março de 2004, após visitar o pai na cidade de Champreta, o rei das vaquejadas foi encontrado morto, com um tiro na cabeça e arma do crime em uma das mãos. O pai contou que Caraveia pediu que ele fosse até a garagem do apartamento e, em seguida, atirou. Nascido em 29 de dezembro de 1973, Caraveia morreu no bairro de Serraria, em Maceió, aos 31 anos de idade, em seu apartamento. O cantor alagoano que renovou o forro de vaquejada virou um mito que influencia novos ídolos até hoje. Suas músicas são celebradas no Nordeste e por fãs do forro de vaquejada no resto do Brasil. Mesmo que ele seja pouco conhecido fora desse meio, em 2021 e 2022, estatísticas apontam que as buscas por suas músicas atingiram os picos no YouTube. O repertório marcante e inesquecível foi o mais ouvido na pandemia. O corpo de Caraveia foi sepultado em Champreta, a pequena cidade de Alagoas, na fronteira com Pernambuco, com pouco mais de 7 mil habitantes. Na cidade também, há uma praça com o nome do cantor para homenageá-lo.